Olá, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, conversou com jornalistas durante o encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas em Brasília, entre os assuntos a queda nos preços da energia elétrica e o aumento no preço da gasolina. Assista agora a reapresentação da entrevista. Nós tínhamos que reduzir as tarifas de energia porque isso era um custo elevado. As tarifas de energia do Brasil estavam entre as mais altas do mundo e não tem sentido o país que tem esse potencial hidrelétrico, etc, praticar essa conta. Isso prejudicava as famílias e prejudicava também a produção, os serviços, etc. Nós reduzimos esta conta, vai beneficiar mais esmagadora a maioria da população. Só a população, só as famílias vão ter uma economia de cerca de R$ 9 bilhões este ano. Vão pagar a menos e vão poder usar esse dinheiro para melhorar o seu padrão de vida, para fazer compras, etc. As indústrias, mais ainda, indústrias, serviço, comércio, vão reduzir preço, vão ficar mais competitivas. Portanto, era necessário que se fizesse essa mudança. Com essa mudança, a conta de luz no Brasil, ela ficará abaixo da média internacional. Portanto, nós seremos mais competitivos. Agora, se houve alguma mudança no valor de ações aqui a colar, o pessoal fez as contas mal feitas porque essas empresas todas vão muito bem. A Eletrobras continuará fazendo investimento, continuará crescendo. É uma empresa que tem um grande futuro, um grande potencial. O negócio de energia elétrica é muito bom no Brasil e, portanto, essas questões vão se resolver mais adiante. Como é que o governo vai tratar, como é que vai chegar o aumento da gasolina nas bombas? E se, depois desse aumento, não só pela Petrobras ontem? O aumento... Já tem, completando, já tem posto, já repassando integralmente esse aumento. O que o governo vai fazer com relação a isso? Então, o posto vai repassar algo como 4% na gasolina. Quer dizer, o aumento foi de 6,6%, vai passar 4,4% porque tem a mistura, não é? Então, com a mistura, ele só deve repassar 4,4%. E isso é menos do que a inflação. Eu queria lembrar a vocês que fazem quatro anos que o preço da gasolina não sobe. De 2006 até agora, 2012, o preço da gasolina subiu 6%, muito menos do que em toda a inflação. Tá certo? Então, é uma elevação modesta, perto daquilo que aconteceu com o preço da gasolina. Então, é uma pequena correção que não vai atrapalhar ninguém. Vai aumentar, vai aumentar. A gasolina chegar a 3 reais, o senhor não acha que vai chegar a 3 reais? Olha, eu acho que tudo podia ser mais barato, mas eu estou dizendo que há quatro anos não houve elevação de preço da gasolina. Ela está em torno de 2,7%, 2,6% há quatro anos, mais até cinco anos. Portanto, se nós temos uma inflação em torno de 5, 5,5%, é natural que haja correções de preço. Então, a gasolina vinha sendo corrigida, porém nós acabamos com o custo com a CID. Por isso que a população não percebe. Houve aumentos para o produtor, mas a gente com a CID neutralizava. E agora acabou a CID, então, vai para o consumidor. Terá um impacto muito pequeno no IPCA. Por exemplo, cerca de 0,16% no IPCA. O aumento da mistura, já está na união? Nós estamos estudando o aumento da mistura e informaremos em breve. Então, esse sistema funciona assim. O Ministério da Previdência estuda se há a haver por parte dos municípios, se há uma conta a haver e faz o levantamento e aí depois nós pagamos. Então, ano a ano é feito o levantamento do que precisa ser pago e cada ano nós pagamos. Então, nós estamos fazendo um levantamento para 2013. O que nós apuramos até agora é que cerca de 800 municípios têm a haver nesse ponto de contas e nós deveremos pagar uma parte significativa disso. Nós ainda não chegamos a uma conclusão de quanto nós vamos pagar, o que depende também do Ministério da Previdência fazer o cálculo preciso. Mas, esse ano, nós vamos pagar algo como os R$ 400, R$ 450 milhões deverão ser pagos a título de compensação da conta da Previdência. Primeiro, ministro, os dados divulgados hoje pelo Banco Central não comprometem, mais uma vez, a credibilidade do país no mercado profissional? Os dados que foram divulgados hoje é de um superávit primário de 2,38. É um dos superávit primários mais altos do mundo. Pouquíssimos países têm superávit de 2,38. É claro que nós gostaríamos de ter feito 3,1. Mas, como nós estamos fazendo política anticíclica e, no ano passado, nós tivemos que reduzir tributos, e arrecadarmos menos, portanto, dar estímulos, nós usamos a faculdade que temos de reduzir uma parte desses investimentos. E reduzimos não tudo o que podíamos reduzir, reduzimos só uma parte. E, mesmo assim, nós teremos, em 2012, um resultado fiscal melhor do que 2011. E 2011 foi um bom ano do ponto de vista fiscal. Nós fizemos mais do que 3,1. O déficit nominal, que é o que importa, será ligeiramente menor em 2012 do que 2011. E a dívida caiu. O que é mais importante é a dívida, né? Se caiu a dívida do país. Então, a dívida do setor público brasileiro, ela é 35,1% do PIB, portanto, menor. Então, nós estamos muito bem, estamos entre os países que fazem a melhor gestão fiscal do mundo. E isso foi atestado. Existe um instituto, que, se não me engano, chama Transparência Orçamentária, que tem uma pesquisa que avalia a qualidade da transparência orçamentária entre os países. Ela divulgou uma pesquisa entre 100 países, o Brasil tem a posição de 12ª melhor transparência orçamentária do mundo. Portanto, o mercado, a nossa gestão orçamentária é transparente, o resultado é bom, é muito bom. A dívida está caindo e nós continuamos a política de solidez fiscal, que não vai mudar. Vou repetir, a política de solidez fiscal não vai mudar no país. Ministro, o senhor tinha dito recentemente, quer dizer, no ano passado, o senhor tinha dito que o dólar, acima de R$ 2,00, tinha vindo para ficar. Ontem ele baixou de R$ 2,00, hoje ele continua caindo. Como é que o governo vai lidar com esse câmbio agora abaixo de R$ 2,00, R$ 1,98, R$ 1,99? O câmbio brasileiro é flutuante e nós sempre dissemos isso. Então, o que interessa é que o câmbio tenha estabilidade, não haja muita volatilidade, porque isso atrapalha o exportador, o importador, etc. E a volatilidade do câmbio brasileiro diminuiu muito. Se vocês pegarem os últimos seis meses, nós temos uma grande estabilidade do câmbio. Agora, isso não quer dizer que ele fique fixo, porque ele não é fixo. Ele tem flutuações, porque nós praticamos a flutuação e nós diminuímos as intervenções. Por quê? Porque antes nós tínhamos uma taxa de juros muito alta que atraía capital especulativo. E isso que fazia com que o real se valorizasse. Agora, nós já não temos isso, porque isso foi coibido. Então, o câmbio, ele caminha para um patamar mais equilibrado espontaneamente, com menos intervenções do governo. Agora, se ele flutuar 1,99, 2, 2, 2, 2, 3, não é muito diferente. E isso é o espírito da flutuação. Tem dia que entra mais mercado, tem dia que entra mais divisa, dia que sai divisa. Então, é normal essa flutuação. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não estamos mudando a política cambial. A política cambial do governo é a mesma, é uma política que não permitirá uma valorização especulativa do real. Isto veio para ficar, aviso aos navegantes, isto veio para ficar, não se entusiasme, porque não vai acontecer isto. E desde que ele flutue dentro de um patamar que mantém a competitividade da indústria, das exportações, ele pode flutuar perfeitamente. É essa política que nós estamos praticando. Outra coisa, não é instrumento para baixar preço, não é instrumento de política monetária para baixar preço. O único instrumento de política monetária para baixar preço é os juros e outros mecanismos que o Banco Central pratica. Então, é verdade que como nós, o ano passado, tivemos uma elevação do dólar, e nós apoiamos essa elevação do dólar, nós tivemos uns 20% de desvalorização do real. Isso afeta a inflação, é verdade, afeta. Então, uma parte da inflação de 5,8, que aliás foi menor do que 2011, então caiu, digamos que uns 4,04,05 foi por causa da elevação do câmbio. Ou seja, a inflação no ano passado seria, na verdade, 5,3, 5,2 se não tivesse a vida. Só que agora, daqui para frente, se você não continua valorizando, você não tem mais pressão inflacionária. Quer dizer, se foi consumida, é uma vez por todas. O once for all deu a inflação, foi absorvida. Se o câmbio ficar estável, ele não gera mais inflação. E ele não pode ser usado com o mecanismo. Portanto, não esperem que o câmbio venha a derreter. Ministro, qual é o impacto do avaliado do bolso do consumidor? Qual é o impacto que a fazenda... É 0,16. Não, mas na economia, o consumidor pode alterar o perfil dele, pode consumir menos, mas, depois disso, vai impactar muito no bolso, esse aumento, vocês avaliçam sobre isso? Não, então, é um aumento de 4%, né? Então, se o consumidor encher um tanque, sei lá, de 30 litros... Ei? Então, você vai ter uma pequena alteração, mas é um pouquinho mais do que a inflação, porque 6,6, a inflação foi... Estou dizendo, a gente não reajustava nem a inflação durante o... Quer dizer, reajustava ao produtor, porém, neutralizava com a CID, né? Então, para, digamos, a Petrobras, as elevações, nos últimos anos, foram superiores à IPCA, superiores à inflação. Mas, para o consumidor, como nós neutralizávamos, foi muito inferior à inflação. Portanto, o consumidor tem condições de absorver isso. E o consumidor está tendo outras vantagens, está caindo a conta de luz, está reduzindo impostos que vão onerar menos as mercadorias, ele está pagando menos juros, os produtos estão ficando menos caros. Porque, quando você calcula o preço do produto, não é só olhar o preço de vitrine, tem que olhar o juro que está lá. E o juro diminuiu. Não é ainda o ideal, mas o consumidor está pagando menos juros. Então, há compensações para o consumidor, ele pode arcar com isso. É o último aumento da gasolina? É esse de vocês? Pode ter mais? É o último aumento da gasolina nessa semana. Pode ter mais? Pode ter mais? Pode ter mais por aí, é isso, ministro? Eu estou brincando. Aumentos da gasolina são decididos pela diretoria da Petrobras. Então, é uma política, depende do preço internacional, depende de uma série de fatores. Não sou eu que define isso. E eu busco até nem comentar, porque isso é uma questão da Petrobras. Agora, no ano passado, nós demos mais de um aumento, o que não quer dizer que nós vamos fazer o mesmo esse ano. Então, tudo depende das circunstâncias, da situação e também do preço internacional. Se o preço do petróleo internacional cair, você não tem necessidade de aumento, porque o custo da Petrobras cai. E qual é a redução do IPI? A redução do IPI? A redução do IPI, no passado, causou muitos impactos nas contas dos invisíveis. O IPI está fazendo agora a progressão, a diminuição aos poucos, até o meio do ano. Então, os prefeitos vão ficar contentes, porque vai ter uma recomposição da arrecadação do IPI e os fundos de participação vão refletir esse aumento de arrecadação. Vocês saberão no final da reunião. Não sei, eu não falei. O senhor comentou algumas críticas em relação à forma que o curso de agropecuária tem um problema. Olha, eu fiz questão de mostrar essa pesquisa aí da transparência orçamentária para mostrar que o Brasil é um dos países que tem como procedimento, não só nós temos os melhores resultados, como nós temos também práticas transparentes e rigorosas de procedimento orçamentário. Portanto, e eu posso dizer mais, que hoje em dia nós temos um rigor dez vezes maior do que se fazia no passado. Então, no passado se faziam, digamos, talvez, manipulações, etc., que nós não fazemos. Tudo o que nós fazemos é transparente, sai no diário oficial e está dentro da lei. Me mostra um ato que nós tenhamos feito que não esteja de acordo com a LDO e com a lei orçamentária. Não tem na LDO e na lei orçamentária previ a possibilidade de abatimento. O fundo soberano tinha recurso primário, é uma poupança que nós fizemos e nós usamos a poupança, uma parte dela. Isso é totalmente legítimo, não há como contestar e faz parte do processo anticíclico do governo. Portanto, foi tudo perfeito. E estou dizendo, por acaso, saiu ontem essa pesquisa colocando o Brasil na frente de países importantes, como a Alemanha, como o México. O Brasil tem uma transparência e uma atuação orçamentária mais precisa do que esses países. A nossa nota é 7,4 em 100. De 1 a 10 é 7,4. E tem sido assim nos últimos anos. Portanto, eu fico orgulhoso da nossa gestão orçamentária. Obrigado. Você acompanhou a reapresentação da entrevista do ministro da Fazenda, Guido Mântega, durante o encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas em Brasília. Entre os assuntos abordados, a queda no preço da energia elétrica e o aumento no preço da gasolina. Continue na NBR, a TV do governo federal.